Mostra a ferramenta aí Aí ó Uma reta do chão E aí galera, beleza? Não, cara Vem a equipe aqui Acho que vocês Não sei se vocês viram já Não sei se eu colocar no comecinho ou agora no meio aí do vídeo Os caras desmontando a moto aqui E bom Vou mostrar pra vocês o que foi feito Porque na parte do vídeo acelerado aí Foi só a rabeta Veio a equipe que tá aqui hoje Veio o chão e o Matheus Tupan Trouxeram as ferramentas aí Mostra a ferramenta aí Aí ó Uma reta do chão Se quiser É do chão ou do Matheus? De quem quer a marreta? Do Matheus Se alguém quiser contratar os caras Pra desmontar é rapidinho, viu? Levar uma reta e diria qualquer coisa É isso galera Vou mostrar pra vocês aqui o que foi feito, tá? É... A princípio era só a rabeta Os caras já tiveram a ideia de depenar literalmente Que era o que tinha que ser feito Mas eu não lembrava o que dava pra fazer já Tá? Então... Ó... Aqui foi tirada Eliminada a rabeta Que ficou linda pra caramba Essa rabeta fininha Pedaleira traseira Já foi também Escape já foi Né? E o retrovisor Que também já foi Que no autódromo não pode rodar com retrovisor Caiu Caiu E é isso O pneu já tá trocado Já veio da agência assim Já pediu pra trocar lá Né? Já mandei pros caras Os caras já trocaram Só falta o piloto E aí? Só falta o piloto Né tio? O tio tá ali na assistência Foi parte da equipe também Ele vai ficar nos boxes Controlando a... O freezer O freezer O freezer É ó... O combustível Ele vai controlar Então é isso galera Eu vou filmando Todo o processo da moto Aí pra vocês É... No final de semana Já tem Londrina No sábado Eu já tô de volta Eu vou correr lá no sábado E no domingo O Matheus vai correr Em Birigui Então eu vou filmar pra vocês Vai ser bem legal Eu vou fazer dois vídeos separados Um vai ser Pra vocês verem Como é que funciona No autódromo E um pra vocês verem Como é que funciona No cartódromo Provavelmente No cartódromo Eu não vou andar Provavelmente Pode ser que eu ande Mas o Matheus é certeza Ele já fechou Já pra correr No domingo Em Birigui Tá? É um cartódromo É... Reconhecido agora Internacionalmente Aqui do Brasil Inclusive vai acontecer O Mundial lá Né tio? Mundial de kart Vai acontecer lá também Em Birigui Recomendo vocês Acessarem Speed Park No Youtube Eles transmitem todo dia Ao vivo No Youtube E Facebook Tá? Tem Instagram também Então é isso galera Matheus no domingo Eu no sábado E o Xan junto Com todo mundo Que ele é o cara Que pode faltar O cara Piloto reserva Mecânico E ó Vou falar pro seu Bicho Faz milagre Viu? A cachaça Junto Que já foi Ó Esfirra A mulher já faz também Entendeu? Patrocinador da esfirra Da galera Aqui da comida Ó Dá uma enganada As peças aqui Aqui tá o escapamento Pesadinho Tem que tirar ainda A parte de baixo lá A rabeta Que é bem grande Bem grande Bem grande Ó Tá aqui na luz Pra vocês verem É bem grande A carenagem de pista Vai vir depois Né? Retrovisor tá aqui Tô embalando tudo Depois amanhã Vou passar tudo No baixo do bolha É Tem a A parte da pedaleira ali Mas é isso Vai galera Sem mais A moto tá aqui A equipe tá hoje reunida Domingão E Sem mais Sem mais o que falar, né? Tá tudo falado De vocês já É só ganhar, né? Só ganhar, né tio? Tem que correr e ganhar, né? A moto tá aí pra isso É Esquece nada O Joe Stand up Como é o Joe Tio aqui Sai de tudo E é nome da equipe Ele que vai dar, viu? Aguardem Aguardem Geleia as velocidades Geleia Geleia as velocidades Esse é o apelido meu, ó Antigo, rapaz Esse aqui Eu carrego desde moleque Um dia eu explico pra vocês essa história Eu boto meu tio pra explicar Certo? E é isso aí Então Até No meio da semana Acho que tem vídeo lá da loja também pra vocês Mas na pista com a moto Sexta-feira eu já tô gravando Aqui na sexta eu já tô partindo De manhã pra Londrina Aí eu vou gravar lá no hotel Vou ver se eu já consigo postar à noite E no outro dia No autódromo também E eu volto No sábado à noite Acho que eu não vou ficar pra assistir a corrida no domingo lá da Lupinete Pra ver o Matheus correr lá em Birigui E talvez, muito talvez Se eu aguentar Correr lá também Mas o Matheus é certeza Beleza? Valeu galera Até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau